Olá amigos do YouTube, aqui é o Michael Douglas. Sejam bem-vindos a mais um especial de Natal aqui do meu canal. Antes de começarmos, é uma pena informar para vocês que nesse ano a paródia de Natal que estava sendo planejada para esse ano não vai mais ser feita devido às condições financeiras que eu e minha família estivemos tendo durante esse fim de ano. Ano que vem eu já estava com outra paródia planejada, mas ano que vem eu acho melhor eu colocar as duas paródias para não me atrasar. Eu vou deixar que estava planejada para esse ano pronta para postar no próximo Natal, no próximo fim de ano, ok? Mas agora vamos ao que interessa. Nesse vídeo especial de Natal, excepcionalmente nesse vídeo, vocês estão vendo em Full HD. Mas o importante é, nesse vídeo especial de Natal, estou fazendo mais um aniversário, desta vez de um álbum musical natalino que está fazendo 10 anos nesse ano. Eu não tinha feito um vídeo especial da minha série Micro Reviews chamado Evolução do XSPB. É disso que eu estou falando. Nesse ano, um dos volumes do XSPB está completando 10 anos nesse ano e é um álbum natalino. Sabe qual é? Natal Mágico. Isso mesmo, pessoal. O álbum da Xuxa, do Xuxa Só Para Baixinhos, Natal Mágico, XSPB 9, está completando 10 anos. Esse é o volume natalino do XSPB. E eu vou contar alguns detalhes sobre como foi feito em comemoração aos 10 anos desse volume. Essa foi uma ideia completamente diferente dos anos anteriores para a Xuxa fazer um XSPB temático totalmente especial de Natal. Então, esse álbum foi lançado no final do ano de 2009, como se fosse um volume especial de Natal. Esse álbum inclui 17 canções, incluindo músicas de Natal, músicas inéditas e versões. O álbum inclui músicas inéditas, como por exemplo, Natal do Brasil, que tem a participação especial de Carlinhos Brown. Ele que compôs essa música, pelo que parece, ou não. Aí ele tocou percussão e cantou essa música. Entendeu? Outra canção inédita para esse álbum é a canção O Menino Jesus Vai Nascer. Outra inédita. Mas as demais músicas são regravações. Tem a regravação da música Um Feliz Natal, Feliz Navidad, em ritmo de samba, com a participação especial de Zeca Pagodinho. A canção Vem Chegando Natal, da qual eu fiz a minha paródia de Natal, chamada Natal no Ano de Crise. É uma regravação de uma música internacional, chamada Santa Claus is Coming to Town, com uma versão em português, versionada pela cantora gospel Aline Barros. Ela gravou primeiramente essa música, primeiro, no EP Canções de Natal, lançado em 1998. E aí a Xuxa regravou depois essa música, no especial de Natal de 2006, mas a melhor versão que está fazendo mais sucesso é desse álbum. Tem a canção Natal de Paz, que é uma regravação de uma música feita para o especial de Natal de 2006, chamado Natal Todo Dia, na Rede Globo. A canção Amém, que é uma versão em português de uma música internacional, cuja versão em português foi composta pelo Zé Henrique, da banda Yahoo. E tem a música, ela regravou essa música, primeiro, para o especial de Natal de 2006, 96, quero dizer, chamada Natal Sem Noel, e regravou 10 anos depois, em 2006, no Natal Todo Dia. Tem no YouTube as duas versões, de 96 e de 2006, que Xuxa gravou. Para mim, a melhor versão até agora é a de 2006, com a participação daquelas crianças cantoras, cujos nomes são Eduarda Menezes, Thaís Viana, Tatiane Carvalho, Jéssica Rosa, Gabriela Arbreu, Alice Lourenço e vários outros nomes. As crianças, naquele mesmo ano, a Xuxa tinha feito a promoção para ver qual criança cantora interpretaria a música Brincar de Sonhar, no XSPB 7, em 2007. Duas delas ganharam, mas as demais ganharam uma vantagem para participar do especial de Natal de 2006. Tem a música Natal Todo Dia, tema do especial de 2006, com a participação da Ivete Sangalo. Foi gravada originalmente para o especial de Natal de 2006. Essa, no caso, seria a minha paródia de Natal para esse ano, dessa música. O nome da paródia seria Natal de vez em quando. E também tem regravações dos hinos natalinos Noite Feliz, Bate o Sino e a música Pinheirinho de Natal, que é uma versão da música Deck the House. Aquela que é... Ó, cantemos com alegria, falalalalala, o Natal é o lindo dia, falalalalala, a música Estrela Guia é uma regravação de uma música que Xuxa gravou originalmente para o segundo show da Xuxa, em 1987. E tem a música Então é Natal, que é um clássico natalino, composto em inglês por John Lennon. Então, foi feita uma versão em português, que já ficou muito sucesso no Brasil, na voz da cantora Simone. E também tem a música Parabéns para Jesus, com a participação do padre Marcelo Rossi. Xuxa já havia gravado essa canção anteriormente, com o padre Marcelo Rossi, mas com a participação de grandes desartistas da MPB. E também, esse álbum tem várias versões de músicas. Tem a canção Eu Adoro a Noite de Natal, que é uma versão em português de uma música do Barney, o Dinossauro, chamada O Melhor Natal Que Eu Já Vivi. E está incluída no DVD A Véspera de Natal, com o Barney. Se vocês tiverem esse DVD, vocês poderão ver a versão original. E tem também a música Papai Noel Existe, que é uma regravação da música My Only Wish in This Year, da cantora pop Britney Spears. Ou será que é Christina Aguilera? Eu acho que é a Britney Spears que gravou. E a canção Natal Mágico, tema desse DVD, com a dupla Zezé de Camargo e Luciano, é uma regravação de uma música do grupo da boy band AnySync, que eles gravaram para o álbum de Natal deles de 1998. E tem a canção Papai Noel Você Já Me Esqueceu, com a criança cantora Tatiane Carvalho. A música Papai Noel Você Já Me Esqueceu, eu já disse, que é uma versão da música Quando o Natal Vem para a Cidade, do tema do filme de animação, o Expresso Polar, da Warner Brothers, de 2004. A versão original foi feita cinco anos antes, aí cinco anos depois, foi feita uma versão em português da Xuxa. Mas quem versionou em português foi uma paquita da Xuxa, chamada Vanessa Alves. Ela faz a maioria das versões de músicas infantis de outros países para os XSPBs e trabalhou muito nesses álbuns, ok? E por último, voltando à música Papai Noel Você Já Me Esqueceu, é uma versão de uma música tema do filme O Expresso Polar, da Warner Brothers, lançada em 2004. E hoje, Tatiane Carvalho, ela é uma cantora carnavalesca, ela canta participando de vários sambas enredos em várias escolas de samba do Brasil, e atualmente ela está trabalhando na dublagem. Ela tem um canal no YouTube, se vocês quiserem procurar, o canal do YouTube dela é Tati Carvalho, ok? E por último tem a canção Você Acredita em Mágica. Primeiro tem uma versão tema do filme O Mistério de Feiurinha, que também completa 10 anos nesse ano, e uma versão pop com Lulu Santos. Essa música, Você Acredita em Mágica, é uma regravação de uma música antiga dos anos 60, que foi tema, uma porção de anos depois, do filme da Disney, Peter Pan De Volta à Terra do Nunca, da Disney de 2002. O álbum foi produzido por Ari Sperling, todas as músicas, o álbum inteiro em si, foi produzido pelo Ari Sperling, o produtor de quase todos os XSPBs da Xuxa. E entre os músicos que participaram da gravação, participaram o saxofonista Milton Guedes, o maestro Rio do Hora, que é o maestro do Zeca Pagodinho, Maurício Gaetane, que é o compositor da música Natal Todo Dia, e os filhos do Ari Sperling, Leonardo e Rafael. E no backing vocal participaram algumas paquitas da Xuxa, e cantores como Márcio Lortz, a grande Kika Tristão, que trabalha para dublagens da Disney, Julie Vasconcelos, que também é dubladora e cantora também, Marcelo Torrião, que é ator e dublador, e participou de vários XSPBs fazendo o papel do Ratinho Azul, e também participaram Paula Tribuzzi, que também participa de uma porção de músicas da Disney, e vários outros cantores. E no coro infantil, aquelas crianças cantoras que eu falei. E esse foi o primeiro XSPB lançado pela gravadora Sony Music. Após vários anos da Xuxa lançando vários álbuns pela Som Livre, devido a algumas desavenças com a gravadora Som Livre, e vários outros perrengues, Xuxa teve que ser obrigada a lançar os XSPBs seguintes em outra gravadora. Aí, por causa disso, a partir dali, os XSPBs de 1 a 8 foram lançados pela Som Livre. A Som Livre parou de distribuir no 8º, e a partir do 9º, que é o Natal Mágico, foi lançado pela Sony Music. Os XSPBs de 9 a 12, lançados pela Sony Music. Aí, o XIII voltou a ser pela Som Livre, e até agora é o último no XSPB. Mas, como eu disse, o XSPB 9, Natal Mágico, está completando 10 anos nesse ano, e vale a pena vocês verem e ouvirem esse álbum 10 anos depois, para comemorar o Natal desse ano. Bom, esse foi mais um vídeo especial de Natal. Amanhã, na véspera de Natal, ou no dia de Natal, vai ter mais vídeos especiais. E, desta vez, vai ser uma coisa completamente diferente, falando de filmes natalinos que fazem aniversário nesse ano. Ok? Mais uma vez, eu agradeço a todos por terem assistido esse vídeo, e espero que vocês tenham gostado de ver até esse vídeo em Full HD. Mas, enquanto isso, curtam esse vídeo, inscrevam-se no meu canal, para me ajudar a chegar a 500 inscritos, começar o ano de 2020, e ative as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!